Boletim TV Universo Boa noite! Está começando a segunda edição do Boletim TV Universo. A festa literária de Paraty a Flip anunciou a realização da sua vigésima edição esse ano, retomando ruas e praças da cidade após dois anos. Entre os dias 23 e 27 de novembro, o mais famoso festival literário do país recebe presencialmente convidados e público depois de duas edições em formato virtual por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Em seus 20 anos de história, a Flip tem se posicionado como um laboratório de reflexão, realizando encontros e atividades que buscam pensar saídas para as crises contemporâneas da sociedade brasileira. Desde 2003, quando estreou, a Flip já recebeu autores das mais variadas origens, tendências e linguagens, como a americana Toni Morrison, o britânico Salman Hudge e os brasileiros Ferreira Goulart e Adélia Prado, entre outros. De acordo com a produção, o tema do evento, os homenageados e os curadores serão anunciados em breve. A Polícia Federal deu início à Operação União Póstuma contra fraudes à Previdência Social e evita um prejuízo de 110 milhões de reais aos cofres públicos. A operação cumpriu 31 mandatos de busca e apreensão em endereços na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, incluindo uma agência da Previdência Social em Japeri. A ação contou com cerca de 80 policiais federais, com apoio da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista, por meio do núcleo estadual. A investigação descortinou o grande esquema criminoso, em que o grupo falsificava documentos públicos e particulares, bem como selos e sinais de autenticação cartoriais, que eram utilizados em requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais, em especial pensões por morte. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa, falsificação de documento público e particular, uso de documento falso e peculato eletrônico, em que as penas somadas ultrapassam 15 anos de reclusão. Até o momento, as investigações indicam desvio de cerca de 21 milhões de reais. E chegamos ao fim da segunda edição do Boletim TV Universo. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, arroba TV Universo 32 e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Em breve voltaremos para atualizar as principais notícias do Rio e do Grande Rio. Até breve!